e aí galera de boa é nós aqui bora para mais um vídeo aí e hoje nós vamos pescar aqui sistema da boinha dá para vocês verem o sistema da boinha e muita gente me pediu para estar mostrando a boinha mexer apesar que tá ventando um pouquinho hoje a gente vai ver se consegue fazer uma pescaria aí sem isca aquele sistema da boinha a gente usa ela aí os 30 cm mais ou menos a 30 40 cm da ponta da vara para baixo a gente vai se usar também sisteminha aqui ó vamos ao louco duplo beleza vamos que vamos acompanhe o vídeo se gostar deixa o joinha se inscreva no canal para dar aquela força vamos aqui a filha da batida nessa aqui ó a segunda foi de olho a segunda fica de olho a primeira agora também bateu, bateu nas duas, vocês viram, esticou a linha, tá falando com vocês, ela esticou, vamos ver tem que dar atenção na bainha, deu uma esticadinha, é hora de sentar o braço, eu tô deixando ela bater mais para vocês dar uma olhada aí, muita gente me pediu para estar vendo a bainha ser arrastada, eu acredito que dá para ver, está ventando um pouco, mas eu acho que vai dar para ver. E aí, vocês viram a batida, a batida foi bonita, vocês viram só, ela arrastou a bainha, arrastou a bainha, arrastou de acordo mesmo. Arrastou a bainha, esse sistema é show de bola, vem para ninguém, ela relou e relou de acordo, chegou na costa. E aí, vai dar uma criação aqui, essa aqui. A pão pegou Olha galera, o anzol sem firpa Tem isso, tá vendo? Pegou por aqui Tirou Nem machuca o peixe Tem gente aqui que fala besteira Tá falando besteira, besteira Que machuca o peixe Mas o anzol sem firpa Hoje, machuca mesmo Não quer pegar na boca É certo? Coisa linda esse lápis O tamanho disso Beleza? Vamos que vamos Eu já mostrei Pra vocês, vou mostrar de novo Tem muita gente que chega No canal Às vezes não sabe A nossa sisteminha que nós estamos pescando É isso aqui Olha ela E corta a escama É esse sistema Olha a escama dela Está vendo? Ela nosou o lucro duplo Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa Eu estou mostrando para vocês Interessante você jogar A vara assim Cada Dez minutinhos Você Bate uma selva Eu estou usando A pressão de coelho Cada dez, quinze minutinhos Joga para o bote selva Beleza? Vamos que vamos Vocês viram? Esticou sem corte É que bateu E já esticou Essa foi sem corte Vocês viram? Viu que eu joguei Já esticou a boinha Acho que deu para vocês verem Viu que eu joguei E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabei de jogar. Não deu nem corte no vídeo. Já começou a bater. Vamos dar uma regulada lá. Não sei se dá pra vocês verem a linha. Mas regulada. Olha lá. Mais ou menos 4 dedos. Tá vendo lá? Fica os 4 dedos de linha dentro da água até na boinha. Aquela linha chegou na boia. É hora de bater. Eu sempre falo isso nos vídeos. Muita gente me pede a explicação. A primeira aqui. Tá batendo. Tá batendo. Tá erguendo a linha devagarzinho. Tá relando no corpo. Então. Pra quem tá chegando. É bom explicar. Pra não ficar dúvida. Tá certo? Acompanho. Vamos ver se vai dar bom. Acatei duas. Vamos ver. É uma pescaria na Pai da Tarde. Cheguei aqui. Tava meio ruim. Mas aí começamos a servar, servar. Encostou. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Tá batendo. Ó. Tá batendo na primeira aqui, ó. Percebe que vocês acabei de jogar. Ó. Tá batendo. Olha lá. Só que o vento tá atrapalhando um pouco vocês enxergarem. Mas ela erga ali bem devagarzinho. Eu não vou bater. Eu vou deixar ela correr bem. Preciso estar sempre visualizando aí. Tá cheia. Tá batendo bem de levinho. Bem de levinho, bem de levinho. Ele tá esticando muito a boinha hoje. Ela tá manhosa. Manhosa, manhosa. Isso não tira e faz força. Não pensa numa força. Pelo corpo. Não pensa num pão. Não acha? Não. É. Não. Não. Olha aí. Vamos. O estrapone pegou de novo. Se não saiu o anzol. Anzol já saiu. Olha ela. Anzol saiu, saiu fácil. Tem muita gente que fala besteira. Às vezes, que a gente pensa sem isca. No vídeo anterior aí, que eu estava pescando bonite. O cara chegou, entrou no vídeo aí, com xingamento. Falam que isso é crime, que é isso, aquilo, aquilo, outro. Mas pode ter certeza que a pessoa não sabe pescar. Não sabe pescar, ele gosta de dar palpite e falar coisa errada. E às vezes, machuca mesmo, quer pegar pela boca. Que rasga a boca do peixe. Ele só faz um furinho com anzol. A aveia na costa, a aveia na asinha. E assim por diante. Vamos que vamos. Jogava um pouquinho de selo. Pegou uma ou outra, já joga um pouquinho de selo. Cada cinco, dez minutinhos, vai jogando um punhadinho de selo. Já falei anteriormente aí, mas é bom reforçar para aqueles que estão chegando. Beleza? E aí galera, mais uma. Criança. 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 Esticou a boinha essa. Ai. Força que faz isso. Muita força. Top demais. Ela come na alta, bate, bate bonita. E a grande. Olha o que... A ponte pegou aqui ó, na asinha, tá vendo né, o bicudo que fala besteira aí, que machuca muito o peixe, o chapão pega, geralmente a vasinha, difícil pegar no olho, a meninazinha aqui na costa, embaixo, tá aí ó, monstruosa. E aí E aí E aí E aí Galera, ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo aí Até a próxima aí, se não é inscrito aí, se inscreve no canal, dá aquela força pra nós, deixe seu joinha, fiquem com Deus, valeu, valeu. E aí 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 E aí